Música Nós trouxemos este ano para a feira uma linha básica para pequenos empreendedores onde nós trouxemos desde a amaceira, onde você consegue fazer o preparo da massa e também do recheio também trouxemos a mini festa, que é a modeladora de massa e recheio com a produção de mil salgados hora não só salgado como doce, você consegue fazer o brigadeiro, a coxinha, a bolinha, o croquete também trouxemos a R0, que é uma empanadeira ou seja, é uma linha completa, onde desde o começo da produção você tem o seu produto pronto ou para a fritura ou para o congelamento normalmente os clientes nos dão os feedbacks de retorno giram em torno de 7 meses a 1 ano você abrir no seu leque de venda, que é que nem a gente sempre explica para os clientes você tendo uma máquina, você não há necessidade de você fazer manual ou seja, por dia manual você faz 300 a 400 produtos essa máquina por hora ela faz mil então você tendo uma produção alta, você consegue inventar, consegue fazer outros produtos para abrir o seu leque de vendas, a feira está muito boa a procura pela nossa marca, pelas nossas máquinas está sendo muito alta vocês podem ver até, não conseguimos parar um minuto o stand desde a hora que abre até a hora que fecha a feira, ele está lotado Música 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 Música